Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande Os pés cansados e feridos de andar do légua tirana E lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana Em cada esquina que eu passava um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois sorri examinando três por quatro da fotografia Estranhando o nome do lugar de onde eu vinha Pois o que pesa no norte pela lei da gravidade Disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade São Paulo violento ou o rio que me engana Copacabana, zona norte, os cabarets da lava onde eu morei Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher que eu amei não pôde me seguir Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem Veloso o sol não é tão bonito pra quem vem O norte vai viver na rua A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia E pela dor eu descobri o poder da alegria E a certeza de que tenho coisas novas pra dizer A minha história é talvez A minha história é talvez malatuta Já tem que desce do norte, que no sul Viveu na rua e ficou desconfiado Como é como no seu tempo que ficou desapontado Como é como no seu tempo que ficou Apaixonado e violento como você Como você A minha história é talvez A minha história é talvez malatuta Já tem que desce do norte, que no sul Viveu na rua e ficou desconfiado Como é como no seu tempo que ficou desapontado Como é como no seu tempo que ficou Apaixonado e violento como você Como você Como você Como você Que me ouve agora Como você Como você Como você Como você